Oi pessoal, eu sou Guilherme Oliveira, sou professor da musculação do Minas Canis Clube. Estou aqui para passar alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Esses exercícios vão ser direcionados para mobilidade e estabilidade. E não vai precisar de nenhum aparelho, nenhum peso para ser feito, não. Só lembrando, pessoal, é de extrema importância que a gente mantenha a prática de atividade física nesse momento por dois motivos. O primeiro que eu destaco é a elevação dos nossos níveis de imunidade. E o segundo motivo é para a gente evitar o destreino, ou seja, quando a gente voltar a poder frequentar a academia ou fazer atividade que a gente tem costume, a gente não sentir tanto essa parada. Além, é lógico, dos vários benefícios que a atividade física traz para a gente, né? Vou passar exercício por exercício, explicando as posições, os movimentos e falando no número de séries e repetições. Tá legal? Vamos lá, então. Primeiro exercício, pessoal. Treino de mobilidade para a articulação do tornozelo, tá? É importante que a gente flexione o joelho, tá? Se estiver apoiado no chão, joelho da frente, chega o pé um pouco para trás, movimento para frente, para trás. Olhando sempre para frente. Acabou. Troca o lado. O importante aqui, pessoal, é lembrar que o pé não pode sair do chão, tá? Pé grudado no chão o tempo todo. A gente tem que diminuir esse ângulo aqui, diminuir esse espaço, ó. Pode forçar um pouquinho a coxa aqui para frente. Ok? Vamos fazer uma ou duas séries de 15 repetições, tá? Depende do nível de condicionamento aí de cada um para fazer. O próximo exercício, pessoal, objetivando a musculatura da parte posterior da puxa. Indecúpto ventral. Flexiona uma perna, tá? A perna que vai executar o movimento. Vai ser apoiada pelos braços aqui. Puxa a ponta do pé para trás. Estende o máximo que conseguir. Acabou. Troca a perna. Mesmo movimento. A segunda opção para esse mesmo exercício, pessoal, que fica um pouco mais difícil, é estender o joelho que vai ficar apoiado no chão, tá? Então, estende bem o joelho. Pensa que ele tem que ficar grudado mesmo no chão e movimenta a outra perna. Esse nível é um pouco mais difícil do que o anterior. Também vamos fazer de uma a duas séries, tá legal? Próximo exercício, o objetivo é a musculatura do adutor. Apóia o joelho no chão, tá legal? A outra perna vai afastar. Braço para frente, estufa o peito, postura. Desceu, subiu. Fez com uma perna. Faço com a outra. Aí, um detalhe importante aqui é o seguinte, que as pernas fiquem bem alinhadas, tá? Então, eu vou fazer na posição lateral para a câmera aqui para vocês entenderem. Então, apoia um joelho, a outra perna tem que ficar bem alinhada, tá vendo? Então, é isso, pessoal. Também vamos fazer uma ou duas séries de 15 repetições. Tá legal? Próximo exercício, musculatura do glúteo. Estende uma perna. O braço esquerdo, no caso, o que a gente vai executar com a perna esquerda? Ele tem que ficar um pouco afastado do tronco, tá? Bem apoiado no chão. Apoia na coxa, próximo ao joelho. Puxou. Voltou. Puxou. Voltou. Puxou. Voltou. Puxou. Puxou. Pessoal, extremamente importante esses esses aqui, que a gente não tire muito o quadril do chão, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui, só para ficar clara essa posição aqui. Atenção no meu quadril. Ele vai sair um pouco do chão aqui, né? Mas não é para tirar completamente dessa forma aqui não, porque senão a gente pode até gerar algum efeito desconfortável na coluna. Ok? Então, uma ou duas séries de 15 repetições. Próximo exercício, para a região torácica, tá? Vamos fazer o mesmo posicionamento. Que é de... Mesmo não, né? Parecido com aquele primeiro exercício que a gente fez. Só que agora o joelho vai ficar exatamente 90 graus, tá? Braço à frente. No caso, a gente vai fazer a rotação para o lado que a perna está à frente, né? No caso aqui, vamos fazer para a esquerda. Então, olhando para a mão, né? Sempre acompanhando. Voltou. A cabeça vai acompanhar a mão lá. Tem que olhar para a mão. Beleza. Fez para um lado. Fez para o outro. Aí, pessoal, é o seguinte. É interessante aqui que o nosso quadril fique bem estável durante o movimento. Então, eu vou fazer a visão frontal aqui para vocês entenderem. Olha só, o joelho não pode mexer, né? E nem o outro braço. Fez isso aqui, ó. Está errado. Então, o joelho paradinho. Está legal? Então, vamos fazer de uma a duas séries de 15 repetições também, ok? Próximo exercício, a gente vai objetivar a região do quadril. A posição é bem parecida com as coisas que a gente fez para a torácica aqui agora. Braço para o alto, né? Que a gente também vai acabar utilizando um pouco da região torácica. Observa que os meus joelhos aí no início do movimento, 90 graus dos dois lados. Acabou. Troca a posição. Olhando para frente, tá? É importante a gente jogar o braço lá para cima mesmo. A gente vai utilizar também essa região da torácica aqui no movimento. Ok, pessoal? Também de uma a duas séries de 15 repetições. Beleza? Agora é o seguinte. Vamos levantar agora para fazer os exercícios de pé. Agora, as exercícios vão exigir tanto a parte dos membros inferiores quanto a parte dos membros superiores. Está ok? Esse nível é o nível mais complexo do exercício, tá? Caso esteja difícil para fazer, o que nós vamos fazer? Apoia na parede ou no móvel aí na casa, qualquer coisa que dê mais estabilidade. Acabou. Troca de lado. Próximo exercício também, mais global. A gente vai utilizar tanto a parte dos membros inferiores quanto os membros superiores. Estende os braços, agachou, para lá embaixo, encosta uma mão no chão, levanta, vai a outra, levanta, levantou. Fazer a visão lateral, tá? Para vocês entenderem aqui que a gente tem que tentar que a tíbia fique paralela ao solo. Então, desceu, olhando para frente. Beleza, pessoal. Esses dois últimos exercícios que eu passei aqui agora, vocês vão fazer uma, duas séries de 20 repetições. Ou seja, o primeiro desce para cada perna, né? E esse segundo agora, desce para cada braço. Está ok? Terminando essa parte de mobilidade. Vou passar três exercícios agora de estabilidade. Exercícios simples que a gente vai fazer por tempo, tá? E eu vou falando o número de séries de repetições aqui. O primeiro deles, pessoal, é a prancha. É interessante que a gente tem que ficar paralelo ao solo, né? Tentar não jogar o quadril para cima e nem deixar muito próximo ao chão. Isso aqui, pessoal, com duas séries de 30 segundos a 1 minuto, tá? Se estiver tranquilo ainda, pode fazer a terceira série, tá ok? Segundo exercício para estabilidade. Ponte. Levantei o quadril, bem estável. Ele não pode nem cair para um lado e nem para o outro, tá? Estendi o joelho. Volto. Estendi o outro joelho. Vamos fazer, pessoal, de duas a três séries de 30 segundos para cada perna. Tá legal? Como alternativa a esse exercício, se ele estiver complexo para ser feito com uma perna de cada vez, apoie os dois pés no chão, subir o quadril, mantém. Pode manter durante 1 minuto. As duas opções que eu dei para esse exercício de ponte, é muito importante lembrar que o glúteo tem que estar contraído o tempo todo. Então, vamos pensar em ativar o glúteo, tá? Pensar em fazer a contração desse músculo. Último exercício, paraquedas. Apoiei as duas mãos e os dois pés no chão, tá? Olhando para baixo, vamos olhar realmente para o chão aqui. Subo a mão, os braços por completo, né? E os dois pés eu vou tirar do chão. Não posso encostar o joelho no chão também. Beleza, pessoal. Então, é o seguinte. Primeira parte, fizemos exercícios de mobilidade e no final fizemos alguns exercícios de estabilidade. Tá ok? Esses exercícios são extremamente importantes para serem feitos antes do nosso treino de força, do nosso treino de corrida, enfim, o circuito funcional, o crossfit, porque eles trabalham com uma espécie de ativação muscular. Então, é muito interessante que eles sejam incluídos como atividade preparatória. Legal? Abraço a todos e bom treino! Tchau! 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 Tchau!